O tempo da restauração é chegado, visitem a página da internet www.gozepaz.mx O tempo da restauração é chegado, conheçam suas raízes hebreias, baixem todos os materiais da página, é absolutamente grátis Aqui não fazemos negócio com a palavra de nosso Elohim, de Deus, www.gozepaz.mx Shalom Ubrahar, paz e bênção Shalom Ubrahar, paz e bênção